A equipe de Romô aqui da Guarda Civil Municipal de Salto, juntamente com o apoio do GOC e Supervisor Operacional. Foi prendido um casal pelo tráfico de entorpecentes. A princípio, as suas quantidades de entorpecentes estão sendo contabilizadas ainda, para ver a quantidade exata. Seria, dá licença aí. A Andrea. A Andrea. Aqui é a Gaveta. A ameaça do Brasil. Eu falei pra ele. Se esse documento não tiver vacilado, tem nada Cadê a caixa com os demais Para ver se a gente nunca ouvei Isto aí